Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o KFARABUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo de League of Legends Wild Rift, ou WR, Low WR O League of Legends M Mobile, finalmente foi lançado aí pela Riot Games, galera Um novo jogo que vai tá desbancando outros MOBAs aí, como Arena of Valor Chegou mais próximo, como Mobile Legends, ou Legends Mobile, dentre outros títulos, beleza? Ele tá aqui na, já tá na Google Play, já tá disponível pro pré-registro, eu já fiz o meu pré-registro Eu pensei até que era um pouquinho de fake, porque, cara, a Riot Games, né, falou que a Tencent ia desenvolver E tudo mais, porém, contudo, entretanto, tá aqui desenvolvido pela Riot Games, né, e eu fui dar uma olhada aqui E a Riot não tem nem, não tem jogos desenvolvidos aqui, então eu fiquei meio assim, né, agora eles vão fazer o Team Fight Tactics E o próprio League of Legends, né, e o Legends of Runeterra, que provavelmente deve ser um... Um... Um game baseado no próprio TF, né, ou em cartas, tipo Hearthstone, entendeu? Que dá pra ver aqui que tem as cartinhas, né, então provavelmente vai ser estilo Hearthstone Só que com as cartas do LoL, ó, você dá pra ver aqui que tem o temporizador, tem a quantidade de demanda, etc Provavelmente vai ser alguma questão assim, né, mas a Riot aí vem pra tentar dominar esses mercados, beleza? Como ela completou 10 anos, né, tem aqui algumas imagens, é, como o da Lux, né, a... Da Ashe, o Ziggs, então todos os personagens que apareceram no trailer, cara, eles vão estar disponíveis, tá? Dentro do LoLzinho Mobile Lembrando que tem uma grande diferença na questão da... Da mecânica, porque tem uma magia a mais que o Arena of Valor Tem todas as habilidades dos personagens que já tem no League of Legends pra PC Tem a questão do Flash, a questão do Ignite, a questão do Teleport A questão dos itens, da build de itens, você tem que voltar pra base, não dá pra comprar fora da base Que, né, acontece no AOV, né A questão do mapa, ele fica direcionado aqui em cima Foram feitas adaptações também para o jogo, tá? Digamos assim, cara, é o mesmo mapa do Summoner's Rift, né Bem-vindo ao Summoner's Rift, mas agora vai ser bem-vindos ao Wild Rift Né, o Rift Selvage É, o que que acontece? Eles tiveram que trocar algumas questões do mapa, algumas questões das rotas, mas tá muito igual Eles refizeram o jogo, deveriam ter refeito o próprio League of Legends de PC Por causa do lag, por causa da questão de má otimização Mas eles fizeram muito mais otimizado, é um jogo feito do zero Então assim, se a pessoa chega e fala assim Ah, é igual o LoLzinho de PC Gente, não vai ser igual o LoL de PC Vai ser um jogo que foi refeito do zero Especialmente para mobile E também para consoles Como é que vai funcionar isso daqui? Eles desenvolveram um jogo para celular, Android e iOS E, ah, mas vai rodar no Nox? Vai rodar em algum emulador? Muito provavelmente vai rodar em emulador, tá? Assim como o Arena of Veilho Ah, mas eu não tenho noção de como que vai ser a questão de jogabilidade do League of Legends Porque alguns personagens, né? Como por exemplo, o Kedai Riven Que o pessoal estava comentando muito Ah, como é que eu vou usar o Kedai Riven? Gente, eu que já joguei um MOBA em... Se você nunca jogou um MOBA em mobile Tem muito da questão de autoajuda, tá? Então isso é muito legal Eu vou deixar passando daqui a pouco aqui o trailer Tá? Para vocês darem uma olhadinha E o que que acontece? Ele tem as mesmas mecânicas do Arena of Veilho O sapo mudou a diferença ali Vocês vão ver que do lado direito Vai ter o comando Eu vou deixar tudo isso daqui na descrição do vídeo Tá? Mas o que que acontece? É a mesma... Cara, é a mesma coisa do Arena of Veilho Você clica e as habilidades Elas... Dá para você controlar a direção Mas ela sempre vai ser direcionada ao personagem que está próximo Então você tem uma autoajuda do próprio mobile, entendeu? Aqui parece que dá para controlar agora a ult da Ashe O pessoal achou bem interessante Achou bem legal essa questão, sabe? Mas não tem dificuldade em jogar no mobile por conta disso Claro que algumas pessoas, infelizmente, acabam sim Errando muito as skills e querendo controlar Dá para controlar Mas é muito mais dinâmico você clicar do que clicar pelo mouse E usar a outra mão para usar habilidades Aqui tem uma lista Que você consegue ver no trailer Que serão 70 personagens praticamente Que vão estar dispostos Então, cara, é muito personagem Dentre todos os outros que ainda vão vir Ah, mas é fácil jogar com um personagem Mais apelão, menos apelão, etc, etc, etc Cara, vai continuar a mesma coisa Se você tem um personagem que consegue burstar e tacar magia Vai ser a mesma coisa A única diferença é que para você usar as habilidades e magia Isso porque eu já joguei o Arena of Valor Vai ser que o próprio jogo te ajuda Você tem um personagem na tela para a direita A magia, você clicou, vai tacar a magia na direita É claro que você pode colocar um pouquinho mais na frente Um pouquinho mais na trás Você pode usar um pouquinho antes que o cara vai se movimentar Mas é auto-target Então, nessa questão vai ser muito legal Principalmente para atiradores Sei lá, ali Por exemplo, a Miss Fortune A Caitlyn A Tristana Então, alguns personagens vão continuar super mais apelões Sabe? Vão continuar muito mais apelões Outros personagens, nem tanto Para a questão de usar magia Você precisa clicar muito mais rápido Na questão de magia Mas Você consegue Tipo, ah, vou direcionar E ele vai tacar a magia na direção do personagem Tá? Então aqui tem alguns anúncios Né? Que eu já falei no começo Muitos personagens Que nem... Cara Ah, eu me equivoquei Falaram que vai ser Eu falei 70 Mas serão 40 campeões Cara, com 40 dá muito de boa Você precisa Acho que para entrar na ranqueada Se não me engano Até 30 ou 20, né? Personagens Né? Aí aqui mostra Alguns dos personagens Como a própria Anne Que foi remodelada Ela está diferente, né? Mostra aqui também O Fizz Continua parecido Mesma coisa O Twisted Fate Então alguns personagens Que já são Simples de jogar Cara, vão continuar Com a mesma coisa Com a mesma mecânica Não vai precisar Aprender mecânicas novas Tá? Aí eles dizem aqui Que o download vai ser gratuito É óbvio É para Android e iOS É óbvio Que o download vai ser gratuito Vai ter a questão Das ranqueadas também E muito provavelmente As ranqueadas serão Tão difíceis Quanto Já está no LoL para PC Tá? Se você não jogou E não testou O Arena of Valor Eu sei que muita gente Não quis fazer Nem nada Não quis jogar Olha Eu falo para vocês Para vocês terem uma noção De como vai ser O auto-ataque E o auto-completar A direção de atacar magia E tudo mais Cara Ajuda muito e demais Então assim Nozelos baixos Como vai ter muita gente Querendo aprender E não vai ter noção Cara Vai ser muito fácil Porque a pessoa Só vai querer Ficar indo para cima Então você pega um EZ Que ataca direcionado Duas magias ao mesmo tempo Cara Vai ser muito rápido Entendeu? É Pega uma Uma Oriana Que explode ali E a pessoa não presta ação Vai ser muito rápido Você pega Uma 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 ARI Ali Cara Vai ser muito tranquilo Então assim Aqui No site Eles falam para colocar O endereço de e-mail Para você receber notícias Mas assim Minha sugestão Eu não coloquei meu e-mail aqui Eu coloquei só o pré-cadastro Aqui direto Da Da Play Da Google Play E eles falam Que se teu e-mail For vinculado Com o e-mail Da conta Você também Vai ter Né É Alguns bônus Tá Pelo tempo Que você passou No League para PC Porque assim O que que é a ideia É Talvez É Aprimorar Esse LoL Mobile E mesmo a pessoa No PC Jogar contra uma pessoa No Mobile Muito provavelmente Isso não tem como Dar Uma certeza absoluta Porque se O LoL Mobile Vai estar disponível Para console Só em 2021 Tá Em 2021 Então imagine O cara Jogando do celular Contra um cara do PC Contra um cara Do console Ou plataformas ali Cara LoLzinho Né Enfim Aí aqui embaixo Tem as perguntas frequentes Né Ah Quando que o LoL WR Vai chegar na região Né Cara Eles falam que eles vão lançar O jogo para iOS Para Android E você vai fazer E você vai fazer O pré-cadastro Na Google Play Store Agora mesmo Ou seja Já está disponível Ah mas chega no começo De 2020 Cara Ó Mais informações Só em 2020 Então você Inscreve E acompanha tudo Aí eles dizem aqui Qual que é a diferença Da versão Para o League de PC Para a versão Do Mobile Já tinha falado Lá no começo Do vídeo Mas enfim Eles fizeram o jogo Do zero Né O que eu discordo Por que que eles investiram No jogo do zero Ali E não fizeram o jogo Do zero Do LoL Que já existe Para PC Para cara Para otimizar tudo Então eu acho Que ali por 2022 Alguma mecânica O LoL de PC O LoL de PC É uma coisa O LoL Mobile É outra coisa Entendeu Muita pessoa Vai parar de jogar O LoL no PC Com certeza Que ele vai jogar No celular Se o celular Da pessoa Aguentar Entendeu Tem essa questão Também Mas você vai ganhar Recompensas bem legais Com base no tempo Que você dedicou Ao League Para PC Isso se você Vinculou a mesma conta A minha já não é a mesma conta A minha conta Do League Do PC Ela é diferente Do League Da Play Store Paciência Aí que eles falam O Will Reef Vai ter suporte A multiplataformas Entre PC E dispositivos móveis Aqui eles dizem Que não Não A versão vai ter Várias diferenças Mas ambas incluem Estilo MOBA 5v5 clássico Do League of Legends Fornece suporte A multiplataforma Entre o League Para PC E o Will Reef Comprometeria A integridade competitiva Do jogo Ou seja Não tem como O cara de PC Jogar contra o cara de MOBA Nós queremos garantir Que a mecânica Do jogo Seja justa E divertida Na plataforma Que deixar você Mais confortável Em alguns momentos Ao longo do ano Vamos tentar Coordenar os eventos E lançamentos Entre o League Para PC E o Will Reef Também estamos Explorando suporte Multiplataforma Entre dispositivos móveis E consoles Mas ainda não temos Nada definido Então assim Mas Cara Qual que é o caminhar Se você faz um jogo novo Para mobile Investe tudo o teu tempo Aquilo E você Abandona o de PC Mesmo falando Ah a gente vai continuar Para PC Cara você tem que ter Coisas novas no de PC Entendeu? Não é só Ah a gente corrigiu A gente corrigiu os bugs A gente fez isso Fez aquilo O meu de PC Aqui já nem Pensei que estava bugado Entendeu? Então assim Né? Paciência Quais os requisitos mínimos Para jogar nos móveis? Eles ainda não definiram Mas eu já vou falar para vocês Que vai ser o mesmo Do Arena of War Entendeu? Eles dizem que Ah eu não defini mal Mas enfim Vai ter que ser o Android Mais atualizado Provavelmente acima Do Android 5.0 Ou 4.0 Né? Vai ter que ter Acima de 2 GB de RAM Entendeu? O Snapdragon Que eles dizem Ele é acima do Qualcomm 410 E uma GPU Adreno 306 Mas cara Minha sugestão Provavelmente Ele é um Snapdragon 536 para mais Uma GPU Uma 420 Para mais Na Adreno Entendeu? Aí roda o ideal Tá? Já vou falando isso Para vocês Aí aqui no iOS Né? A partir do iPhone 5S Já vai começar A rodar Bem Entendeu? Então assim O Android Sempre tem aquele Probleminha clássico Né? Galizão Já dá para perceber Que eles vão fazer Assim para iPhone Esperamos que não Né? Que não seja Otimizada para iPhone Para Android Eles abandonem o jogo Mas tá aí Eu gostei muito De saber Essa Essas Questões Se você quer Ter uma noção Mesmo Cara Já falo para vocês Quer ter uma noção Ah mas eu não sei Como que pode ser Não precisa baixar Mobile Legends Mobile Legends É diferente Mas vocês vão ver Que Para sua sorte É muito engraçado Ver isso daqui O que mais chegou Próximo mesmo Não foi Mobile Legends O que mais chegou Próximo Do desenho Tá? Foi realmente O AOV Que é da própria Tencent Que desenvolveu Em parceria O Asus O ROG Phone Então assim Aqui tem os personagens Muito roubados Entendeu? Só que se você Comparar o Minimapa Aqui Com o Minimapa Cadê? Do Do Summoners Rift Cadê o Minimapa Do Summoners Rift? Ah Cadê? 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 Aqui acho que não tá o Minimapa Não tá aqui Opa Não seja por isso Vocês vão ver Que o mapa Realmente é diferente É um mapa para LOL Ah Mas você quer que a gente Jogue outro jogo Não É só para vocês Ter uma noção Da mecânica Porque tem gente Que nunca jogou Em Mobile Entendeu? Então não sabe Que os atalhos Para usar o ataque O personagem Simplesmente vai e gruda É muito engraçado Porque o personagem Simplesmente vai e gruda Olha a diferença Do Minimapa Com o Minimapa Do AOV Cara Olha só É muito diferente Primeiro que o Dragão No AOV É invertido Não tem É mais resumido Não tem as duas entradas Aqui embaixo Não tem a entrada Próxima da base Aqui separado Ou seja O mapa do League of Legends Ainda tá maior No Mobile Esse é o que a mecânica E tudo é para ser Muito mais rápido Mas Não saberemos Então assim O Minimapa Já é maior Que o AOV Tá A questão dos itens Aqui Aqui mostra o carrinho No AOV Você tem As duas runas Você tem as quatro Magias dos personagens Aqui se você quer focar Na torre Ou se você quer focar No herói Ou aqui Aleatório Tem essas É que eu já sei Né Isso daqui Porque eu já joguei Então eu tenho uma noção Do que Do que que é Cada um Aqui quando você clica e segura Você pode direcionar A ult Mas Cara Que nem a ult Da Lucas Aqui Vai ser sempre Direcionado Ao herói Que tiver A ult Dela Você pode direcionar Um pouquinho mais Para cima Cara Você clica na ult E arrasta um pouquinho Mais para cima Ela vai carregar A ult Mas assim Tem sim A questão Dos atalhos Tá Aqui provavelmente Já são os itens Que você colocou Na build Para você construir E aqui não está Mostrando uma carcaça De itens Coisa que Você só vê os itens Quando clica na loja Dos itens Que vocês estão construindo Senão polui muito Aqui a questão Do layout Tá Aqui eu continuo As mesmas coisas A vida dos bonequinhos Aqui Mas assim Mobile tem muita Mecânica que ajuda Tem o auto Ataque Tem o auto Target Direcionado Aos personagens Eu acho que vai ser Um grande sucesso O COD Mobile Vem aí para mostrar isso Né Então vamos ver Quantos milhões De downloads Vai ser seguido Com base No No próprio Arena of Valor Tem 700 mil Downloads Do Arena of Valor Né Muito provavelmente Cara O League of Legends Hoje não consigo estipular Quantas pessoas Tem jogando Hoje isso daqui Tá Mas muito provavelmente Com base Aqui tem o Reiros Arena Mas acho que o AOV É o que mais tem Se você juntar Dá um milhão De pessoas Mais ou menos Jogando isso daqui O Mobile Legends Tem 14 milhões De pessoas Então Vamos ver Em quanto tempo O LOL Mobile por ser LOL Vai conseguir atingir Porque O que as pessoas querem Aqui Ficou Legends Mobile Porque é League of Legends Então O que os caras fizeram Pegaram um nome próximo Me foi E pronto Vamos ver se vai conseguir Desbancar Ou não Né Lembrando que Não estou desmerecendo Esses outros jogos São MOBAs Mas cara É esperar Para ver o que acontece Entendeu Aqui o Mobile Legends Adventure Que é o jogo De carta deles 200 mil Mas vamos ver Se supera Os 15 milhões Que nem o que aconteceu Eu não sei se tem O Pokémon GO Aqui Quando o Pokémon GO Foi lançado 12 milhões De downloads Pela Play Store Isso contabilizado Então imagino Que será A mesma questão Esse mesmo grande sucesso Do Pokémon GO Por ser novidade Vai ser a mesma questão Do Do Que é o FD Mobile Acho que é esse daqui Ó Tem 3 milhões Provavelmente não atingiu ainda O Free Fire Garena é Free Fire Eu não sei qual desses daqui Que é o Free Fire 35 milhões Então assim Ainda não atingiu Mas não sei se vai Atingir Mas é aquilo Que era LOL é LOL Então meio que paciência Provavelmente o Eu não sei qual Que são os jogos Que competem Mas assim Acho que é isso Que eu teria Para falar para vocês Vocês estão esperando Ah O jogo vai vir O jogo vai vir Não sei o que Vai ser bom Vai ser ruim Etc Etc Ó 21 milhões Então o jeito Vai ser realmente esperar E vamos ver aí Se alcança aí Os 3 milhões de jogadores No League of Legends Mobile Beleza E fique de olho no canal Que vamos ter vídeo Vamos ter lives Futuramente aí O ROG Phone 2 Está chegando no Brasil Tá Ele chega agora Dia 21 Pelo site da Asus Tá Deixa eu só ver aqui Asus Brasil Cadê mano Asus Asus Brasil Eles não colocaram aqui ainda Os smartphones não colocaram aqui O Zenfone 2 ainda Mas assim que vier Já estaremos aqui Esperando Porque Esse vai ser o meu Zenfone Para mim poder jogar O ROG Phone 2 Cara Já foi anunciado E é isso aí Beleza Então é isso galera Até o próximo vídeo E fui E não se esquece hein Faça seu pré-registro lá Deixa nos comentários O que vocês estão esperando Se vocês acham que O game Vai ser Vai superar As suas expectativas Se o auto-ataque Vai ser ruim Né Com base Nessa questão De você andar Porque Cara Eu jogava a OV Mano Você vai fugindo Você vai caetando Os caras É muito legal Mano Você ir caetando Os caras Sabe Tipo Você Vai fugindo E vai clicando Para atacar Vai fugindo Vai clicando Para atacar Vai fugindo Vai clicando Para atacar É muito legal Cara É muito engraçado Porque te ajuda demais A não errar Skill e magia Então ali Até o prata 2 Mano Com certeza Que vai dar Muito boa Sub-Hank Lembrando Que eu jogo Da DC Então vamos ver Se eu já Começo com A Ash Depois eu pego Um Ezreal Ou jogar Até com a Caitlyn Cara Porque sabe Como é que é Né Aqui não mostrou A Caitlyn Mostrou A Jinx A Jinx Talvez seja Mais forte Ou talvez Eu vá realmente Para a Oriana Da DC Não sei Estou testando ainda Talvez a Jinx Seja boa Não sei Vamos ver Como é que eu me dou Com ela aí Mas eu A ideia é eu pegar Alguma DC E ser meio que apelão E tudo mais Né Mas é isso Forte abraço Se inscreve no canal Ativa as notificações Segue lá no Facebook.com Também Barra Do Oficial 2 E fui Tchau Tchau Tchau